A Matheus sai com skin de lore do nada Então a gente coloca... Esse daqui, show Então, teoricamente agora a gente consegue remover o vampirismo como doença É, a Malta do Escarlate Nossa, é baratinho 410 Vou tratar os dois aqui já Depois eu mando os outros dois aqui que estão zoados também Então, o negócio dela aqui que eu falei, que eu entendi lá no Discord Todas as skills dela realmente fazem ela tomar porrada, todas E é muito bom, esse aqui eu não gostei muito, não, deixa esse aqui mesmo Aí basicamente o que você faz? Você dá sangramento em todo mundo com a skill aqui E quando você chegar em 0 atividade e atinge a marca da morte Ela ganha 2 bloqueios de dano Então ela não pode morrer pelos próximos 2 ataques que ela tomar Então tipo, nem ataca a porta da morte, tá ligado? Isso é muito bom Então basicamente você tem que ficar na porta da morte o tempo inteiro Ela vai pra porta da morte, ganha bloqueios e cura Aí volta a porta da morte de novo, ganha bloqueios e cura E esse é o ciclo Ela com curadeiro é maravilhoso Ah sim, não sei se eu vou ter que ensinar alguém aqui Ah, a Framec tá aparecendo, que bizarro, velho Olha lá, oxe Entendi não Entendi não Todos companheiros, reduzir extra geral aqui, isso aqui é bom hein Tirar o curioso da flagelante Oh e essa classe aqui é muito boa, velho Eu comecei com eles no outro save que eu fiz É muito bom, eles tem 2 ações por turno Dependendo do que você fizer aqui Aí essas 4 primeiras É a da irmã Então ela pode tipo, curar alguém Que gasta as 2 ações Se cura o pv máximo O total de pv máximo Tira peste de sangramento É só que aí você perde a ação do irmão também Ou você usa aqui Essa aqui que dá revive Ou essa aqui que tira stress Ou essa aqui que puxa um cara E ganha mais dano Aí depois que você faz uma dessas 3 ações Vai pro irmão Mas você pode fazer Ou se marcar E ganhar proteção E aumentar o dano do revive Então essa aqui Comba com essa Você pode fazer tipo essa E depois essa No mesmo turno E... Proteger aliado E uma porradona aqui também Enfim, é muito boa essa aqui pra tancar, velho Maravilhoso E isso tem o esquilo de tirar stress também que é essa aqui Achei top Bom, como a Artorias morreu Ele era o azul Você vai ser o... O vermelho Tudududu Entregado com a Slayer Já tem um Que também é muito forte Essa skill dele aqui Ela dá muito dano depois, ó Eu não peguei o infernal ainda Ah, level 0 Eu não quero level 0 Eu tenho um level zero para upar aqui ainda, quando eu vi é um level 1 eu pego, eu vi o treinador, muito bom Vamos pegar esse aqui para tirar o custo de melhoria, depois vou melhorar Inclusive, Sugubus não está melhorado, Samanta real laser, Samanta real laser inclusive nas suas skills Ah você já tem essa né, vou melhorar essa daqui que é muito boa e a do beijo, cadê a do beijo? Ah eu não tenho, beijo da morte, esse aqui que é bom que dá a marcação no cara Ahn, essa daqui Ah eu tenho outro level zero aqui na verdade, o Obiswalker, maconheiro, foda Uma de stress, outra que está bem de boa né Super de boa, no quesito stress Uma coisa também que eu vi que dava para melhorar aqui era para aumentar o quanto você recupera de stress, né E eu não estava fazendo isso Vou dar uma melhorada aqui em cada um Um jogo de chance e companheiros O que é muito bom isso né A chance de curar doenças extras É se curar mais de uma de uma vez só saber que só tem uma doença né Procurso de tratamento aqui seria muito bom Aqui não vai dar para melhorar nada mesmo, só juntar as coisas, vamos ver o que dá para fazer aqui Legal, crítico e dano, deixa eu mandar um bonit no zap rapidinho, se não vou esquecer depois, vou ficar bem empolgando aqui Oh caralho Oh caralho Pronto Pronto Deixa eu tirar esse povo aqui né Para onde a gente vai Para que você quer que vai a ruínas? XP extra? Está dando XP extra? Ah é verdade Por causa do evento que a gente fez né Boa A ruína é morto vivo né Eu acho que vou tentar levar os level 0 Tem que dar sangramento, o morto vivo não vai tomar tanto sangramento Seria melhor que o Matheus Seria melhor que o Matheus, mas o Matheus sendo tratado lá Não vai fazer muita coisa E eu também não dou dano profano né Você dá dano profano? Não Não Quem que eu tenho aqui da dano profano? Esquecido 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 é... É labirinto né, se não me engano É do que eu percebi Aqui Birds of Prey Um Wavering Quando eu acerto, eu contra-ataque uma vez Parece interessante Você pode ser posição 2 Tá, talvez eu leve esse bicho master então hein Só para a gente Testar ele aí para quem não conhece né Aí Dos level 0 Eu podia evoluir o vampiro Aí se não dá... Ah, se tem stun Obey Pegarei o tanque Do outro level 0 que eu tenho aqui Que é o nosso Rift Watcher né Que ele pode ser posição 3 Vamos pegar ele De tanque O Wernstein ele é muito bom de tanque velho Acho que vou trazer ele Vai, vai você Wernstein Agora um healer Esse aqui é a bobinação Ele não pode pegar nenhuma skill velho Ele é level 0 Tem nem o que fazer O Wernstein já está com as melhores Não parece Esse raio aqui nem tanto não é muito útil para mim não Dá para trocar pelo lightning dash Caso ele joga ele para trás Mas a skill que ele tem é boa velho Veio of daggers Se estiver na posição 3 ele dá stun Aí pula para frente Aí esse aqui pula para trás Certo? Esse aqui joga de longe É, vou trocar essa aqui Vou pegar provavelmente essa aqui Veio of daggers Tá, pera aí que eu já vou fazer isso O que eu vou levar de healer nessa brincadeira Pô, você cura bastante né Só cura é por turno Mas você cura bastante E tira estresse também Acho que vou trazer a Cleópatra Vem que eu tenho outra curandeira aqui né É, vou guardar a curandeira para quando ela for com a flagelante Porque quando ela vai com a flagelante Faz um estrago Vamos trazer a Cleópatra Pega mesmo Aí deixa eu lá comprar um negócio Você... Vamos pegar essa veia of daggers Não vou esquecer de equipar o negócio aqui já né Esquiva e situações também de 75 Nossa esquiva é a maior já né Equipar em você Algo especial para o Beastmaster? Algo especial para o Beastmaster? Acho que não Muito raro... Não tem nada especial para você meu querido Triste mas é verdade Eu já desequipei já Desequipei já Desequipei de novo Eu acho que vou deixar para o carinha ali da frente Você vai ficar com... Aumentar o dano Vai aumentar o dano de estresse que você toma Mas isso está de boa Aí o Wernstein vai equipar esse daqui Junto com... Ahn... Acho que esse dali Tem isso que dá 25 né Mas aumenta o dano de estresse Você vai pegar estresse bem rápido Mas se motar não tem dano de estresse também É... É... Prefiro só pegar o dano de estresse vai Rift Watcher Para você... Acho que tem uma coisa assim aqui ó Mais 10 PV máximo Tira a cura recebida Mais 10 PV máximo Tira a cura recebida De crítico por tipo de gajarro coletado Ok Trinket do... Tutulo Ah, eu tenho medo em Tentáculo nesse jogo de mod Vixe... Eu tenho medo Comidinha show Pega mais... Comida Vandagem tem Pá tem Pega mais uma pá Tocha tem 2 packs de tocha Erva tem Leva esse daqui Para que a gente ache alguma coisa de útil E é isso, vamo lá Vamo lá Eu tinha coletado muitos volumes raros e ilusivos Em propriedades antigos heróis E fui sete a aproveitar Nuitas semanas Imerso em Estudios Mano, ele tocou a missão Depois que eu voltei pra tela Né velho Ele veio no bagulho da bruxa Caralho Meu caralho velho Ah, era pra tá indo nas ruínas Cacete Eu vou embora, mano Há... método Nessa corrupção Nessa corrupção Nessa corrupção Há uma corrupção E malvita E malvita Um descanso Mas não o fim De coisas Uma eternidade De lutas Ou penas Para minhas Trangressões Bacana Agora eu aproveitei uma bomba Rift Watcher Para que fechar o jogo velho? Eu cometi erros, a gente vive com o erro Vambora Vambora Perdi dinheiro Perdi dinheiro Perdi dinheiro Perdi dinheiro Mas... É isso Agora estou em ruínas É isso Já gastei dinheiro pra caralho Estou com toche, estou com pá, estou com comida Vambora Foda-se Vambora Agora em ruínas Como eu queria ter ido antes Ah, o que vier a gente mata, tá de boa Há poder em símbolos Coloque os escrapeiros de fé E dê conforto ao massivo Ok Estragem do capeta Sempre ignoro Boa tarde Boa tarde, senhores Ah, esse aqui Vamos usar esse aqui Esse ser acertado pode bater de novo E é muito bom Ah, mas ele erra o segundo golpe Ah, mas ele erra o segundo golpe Aí você vai ter que tocar sua skill aqui, né? Depois é outro pau Ahn... Eu não quero me jogar pra frente agora Se bem que... Ah, o R.V.I.D. vem pra mim, né? Ah, o R.V.I.D. vem pra mim, né? Hum... Ahn... E você aproveita que a letra tá de vida cheia agora e tira esse gás aqui do cara As the fiend falls, a faint hope blossoms. Confidence surge as the enemy crumbles. Nossa! Porradão! Agora deixa eu colocar aqui, eu esqueci, tira essa, põe essa. Show, usa a tocha, show. Totalmente calculado, Fortune. Inspiração e mudança. Trinta, quarenta e seis. Para que você? Mesmo que eu não vá tirar estresse, você se cura. Você, protege ela aí, Ornstein, para enquanto. Quem bater nela, Tammur invade. Põe essa vantagem. Dê-lhes um quarto. A sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Tome-lhe. Lembre-se-se de que a overconfidence é um ator lentamente e insidioso. Põe ela do ídolo de luz de aparência antiga. Acho que é só pegar né? Seria bom livrar algum item aqui. Apesar do bicho aparecer lá. Se bem que esse era aparecer, vamos embora. Mas que é maravilha de pegar classes diferentes. Sai esses grupos doidos. Nossa, o lugar é grande pra porra. Tá bom, tem acampamento. Se só o treinador pudesse afastar o fluxo e a corrupção de mundo. A luz. A promissão de segurança. Não, eu já achei dois. Só preciso achar mais um. O foda é que tem uma volta pra dar né? Pra achar esse terceiro. Se não tiver fácil. Mesmo a ferramenta fria parece feita em evitar a passagem. Não tem cinza de um falecido. Acho que é erva né? Não é erva? Não é veneno? Ou porra? Qual que eu jogo aqui nesse negócio? Agua Benta? Vou testar Agua Benta. Leproso. E ai Heorin. Não tem espaço pra nada disso ai. Eu uso a Agua Benta aqui. Levo uma esmeralda. Tira... Tira esse busto. Vai estar aqui. Vou tirar essa espada de grana e vou pegar essa aqui. Glutando de ouro. Trinquedos e morbelos. Para pagar em sangue. Vou pegar essa aqui. Vou pegar essa aqui. Executivo com impunidade. A outra abominação. Cleansado da nossa vida. O bicho mesmo é forte pra caralho. Como a luz ganha a compra, os espíritos estão levantados. Começou a vir uns caras de estresse ai. Começou. Começou Nintendo Eu. Glamou minusculelem. Yeah. Galvião esquerdo. Interestesas de qualidadepalmas com um avô. Vinte e quatro de dano Na verdade o Akana vem de Rinoceronte Esse cara tá usando Rinoceronte Tá velho todo dia esse bicho É sempre os caras que mais precisam matar que acontecem essas coisas Quatro a oito Outro 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 deep Outro Outro Muito cedo para o acampamento, uma dúvida muito grande Tá bom de detecção aí, gente Curioso é a arte do Trappmaker Sua advocacia não testemunha por seus próprios olhos Ai depois daqui eu vou usar a campainha Ai vamos guardar a nossa turandeira Bateu nela, mexeu com o Ornstein Ah era erva? Ahn Deixa eu dar esse daqui Pegar o Carágua Bento Boa Joga curando esse cara aqui Precisa curar seu estresse Mas só cura o estresse quando a sua vida estiver cheia Ai é um pouquinho dificil Quanto que ainda seja de dano é muito pouco ainda Vou dar um empelho nesse cara aqui Vou levar o sangramento Ae você Joga esse cara aqui para frente A cura dela é boa O problema é que a skill dela é mais para tirar estresse Só tiras estresse e até a vida cheia A cura dela é boa O problema é que a skill dela é mais para tirar estresse A pessoa que tira estresse e ela está vida cheia A terra se apresenta Apareceu um vaso aqui Apareceu um vaso aqui A brilhante a cura do sangramento Rarospecs O que é rarospecs? O nome do negócio? Sei lá Ah meu filho eu vou ficar sem vaso em Isso aqui é Possumível né Eu vou ficar sem vaso Tchau Estou sobrevivendo sem vaso até agora E eu falei que acampar aqui né Agora estamos com bonfire hein Descansa no Sarkov Reduzir estresse, curar Então você faz o que? Reduzir estresse também Primeiros socorros Inclusive você Pode usar isso aqui Tá o que a gente tem aqui Pegar resina Mais 10 de crítico no tamanho 1 Durante 4 combates Ignore stealth Possumos legiões Mais 4 de velocidade quando estiver escondido Mais 500% de dano em 4 combates Mais 25% de chance de habilidade de atordoamento Mais 2 de cura de PV adicional Ok Dynamic duo em si mesmo E 10 de esquiva Mais 3 de velocidade Um companheiro ganhando 10% de proteção e 10% de dano 10% de proteção e 10% de dano Capitão do Vigil Cruz de tempo 3 Mais Eu cliquei antes aqui e não era para usar Ok Esquece Nem vi o que isso aqui faz Ah tá Reprevido emboscado no doutor Costumo de clicar para aparecer escrito na descrição Mas é só botar a moda assim Ahn... Eu vou ter que tirar esse tigre Principalmente nela Ela tem Cada vaso dá uma coisa para ela Vamos tirar seu estresse minha filha Tira o estresse Só pode usar uma vez né Não pode ser você mesmo então Tira o dele Acho que vou usar aquele ali de desestresse quando a tocha está alta Acho que esse aqui custa 4 né Quanto que custa aquele ali? 2 Aí é foda Posso tirar esse tigre de alguém Posso tirar esse tigre de alguém Tira ele dela de novo Estamos susco com a Kanda? Por que? Tira esse tigre para finalizar A benção de Horus Dá para usar curar ainda? Não 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 E aí O caminho está acentuado O caminho está acento O caminho está acentuado Nós só precisamos de uma força para seguir Claramente não né Rory, nunca. Ele só sai jogando. Ninguém detecta nada nesse time aqui, tá foda. Senão eu não vou ter tocha de fazer tudo que tenho que fazer lá em cima. Aqui falou que é erva né. Esse aqui eu já tenho né, cruz sagrada. Torch increases skills. O bagulho é bom hein. O bagulho é bom. Deixa eu fazer o seguinte, consome essa comida aqui. Mas vou pegar esse daqui. Se a gente for comparar aqui, esse aqui é uma entrada para o cunho de peste. Eu não to nem usando para o negócio de peste. Com ela eu to usando só cura. Eu substitui esse do já aqui, não to usando esse negócio de já. E partiu. As skills dela. Transferir e restauração. Esse mesmo. Cura 3 pontos por 2 rodadas. E o alvo que ela escolhe perde 70% de recuperação de cura. Isso é inimigo. Se tiver jarro no inventário. Intestino curar 1 ponto. Pulma 1,2,2,3. Fígado cura peste. Estoma cura sagramento. Esse aqui é o skill dela. E aparentemente funciona em todo mundo? Não sei. Porque normalmente aparece no... Na mara linda. As bolinhas verdes? Não sei. É essa ai mas... Perder o slot para ficar com o vasinho... Acho que não. Não estou a fim. Mas que rolê para chegar onde eu tenho que ir. Legal que o... Estresse ai vai durar até. Pegar combate até agora não vem nenhum. Tempo da natureza. Encontrado ao bravo e o fanatista. Falando ao bravo que o outro eu sei. Bom dia. Ele está beijando ao bravo. O bravo ser o bravo. Com o bravo ter era o bravo ser o bravo ser o bravo. De caro ser o bravo. E o bravo ser o bravo ser. Agora dá para tirar o estresse. Aí vai! Tira o estresse para tomar. Caralho gente, calma! Tira o estresse. Obliterado. Estas criaturas do estresse não podem ser destruídas. Eles podem ser mortos. Aumentar a restauração. A resistência é golpe fatal. Em habilidades amigáveis. Alvo. Cura paternalidade e mortalidade com 5% de chance. Ah não, vou colocar isso aí no lugar do... Da peste. Estou usando sua cura. Estou cheio de coisa da Eterna. Só nessa missão estou com 4. Eu cheguei com 2 e estou voltando com mais 2. Tira esse vaso, na moral. Inclusive você pode tirar aqui, né? Esse daqui eu não testei nada. Sei lá, chave. Nada. Tocha eu não vou gastar. Pá. Ok. Cometeu o estresse. Ah então. Achei o negócio. Beleza. Sorte grande, sorte grande. Ah, caralho de esquiva, mano. T Warren. Hã, czentauela. Utilizando-se, autentoridade. Sim custo grande. Isso. Sim custo grande. Isso. Assim custo grande, prime Finn da T. Trinta, � fence. Ah, chataualdade. Bastante, tristeza... Sí custo grande... Poderia mandar o danão lá mas eu vou curar E aí eu uso proteger nela enquanto eu me curo Esse daqui pode mandar empurrar nele Vai ativar o seu repost Você vai proteger ela Dois reposts Tome ele Purificado E aí acabou o reposts Essa PT aqui está com uma sinergia maravilhosa Totalmente sem querer mas está com uma sinergia maravilhosa E aí E aí E aí E aí De novo bicho Putz, se agravou Tem que matar agora Uma comida só para sair dessa marca da morte para não morrer para o sangramento Um herói Um herói Um herói Para um trabalho que foi realizado Token Nocturno, recuperado da escuridão encroajada. A gente deve ter ganhado peculiaridade ruim menos aquele negócio lá. Já sabemos que não é bom. Que isso? De graça? Não vai durar. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 É, os caras não gostam de ver carcomida, mas eles preferem a waifu aqui, velho. Uh, marman level 1, finalmente! Finalmente, uma classe que tava faltando aqui. Venha, minha filha. Vem imediatamente. Vamos procurar doenças aqui. Cadê a galera aqui do vampirismo? Beleza, como é que tá a situação sua, minha filha? Anseio. Ah, tá vivaça ainda. É, a velha do sanatório continua ali. Firme e forte, vocês não conseguiram decolcar ela. A taverneira, Heorin. Calma, Heorin, tem mais. Qual que era a última? Tinha mesmo, não tinha? Não, não era da guilda. Não, Deus, por favor, não! No tempo, você saberá o extremo trágico das minhas falhas. Não, Deus, por favor, não! Tem que juntar 20 escrituras, esse negócio aqui. Não dá pra trocar, na verdade. 50 escrituras pra fazer o banco. Só por curiosidade, quantos escrituras eu consigo pegar? Não o suficiente, esquece. Esquece, esquece, esquece. Você... Podemos dar upgrade aí nas coisas. E vamos ver o que tem. Profeta sonoro. Médicos suplais... Hello Fortune, Heorin, boa noite, pontos, crianças e todos. Vou dar pela presença aí, velho. Fazer só mais uma missão aqui. Inclusive... Eu vou mostrar pra vocês o combo da flagelante roubadíssimo. Vamos no... Na ruína... É Hermos, né? Não, não é Hermos. Bom, aqui a galera sangra. Banner Bear eu não tenho, mas não quero fazer média. Mercenário... Fique mais uma missão, por favor. Na verdade eu podia fazer aqui o combo. Mas aí a gente volta a DLC. Tem que resolver outra primeiro ali. É... Vamos nessa aqui mesmo. Não tem problema. Vamos lá encher o saco dos vampirinhos de novo. Ah, isso aqui eu estou tratando doença dela. Parece que Heorin, pode dormir. Eu mandei ela tratar doença. Não vai dar pra mostrar não. Pode dormir, pode dormir. Ah, então tudo bem. Fica aí, velho. Sem problema. Vamos aproveitar e trazer essas irmãs que estão aqui. Pra gente ver como é que elas são. Assim, eu já joguei uma vez com ela, mas... Vamos mostrar pra vocês. Pra você posição qualquer uma, né? Não. 3... Posição 3. Na verdade posição 2, né? Posição 2, dando esse carlate aqui. Aí... Eu posso trazer esse cara aqui, que está level 0. Tá, ele seria um stress na ruína, então ele pode ficar aqui. E ele pode ser posição 4. Pelo menos no começo. Na verdade não, porque senão vai ter cura, né? Essa aqui não é média. O que eu vou fazer é curta. 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 Hum... Você não tem cura, né? Não, inclusive tem que ativar suas kills. Que é essa. Essa pra pombar. Aí... Essa daqui e essa daqui. Certo? Isso. A gente vai colocar se matar o leader na posição última. É o bonde das senhoras aqui, velho. Vamos lá. Vamos fazer o bonde das senhoras agora. Todo determinado. Na verdade, se eu for mandar esse cara aqui... Vai ser o bonde das senhoras. Porque eles são posição 3. Vamos trazer eles. mudanças. Tá certo. Pô, pá, pá. Pô, pá, pá. Pô, pá, pá, pá. Hum... É... Mas aí eu não vou ter cura. Só a cura disso aqui que não é muito alta. Não sei a cura não, né? Cura Tá ok Só que eu me estresse dela E eu tenho esse que tira estresse nesse aqui E da outra também Ok, tá de boa Então posição 1 Quem eu vou mandar É o carinha que eu vou guardar Pra vir a classe que vocês mandaram Que comba com ele Então por enquanto eu não vou jogar com ele Should break Destruidora Pode ser Pode ser Aí bonde das gasosas Residência a peste, velocidade mais dano, pode ser. Residência a golpe fatal, Residência a penalidade. Tinha outro para vocês se não me engano. Então, batonzinho da massa. Vocês... Põe esse daqui, que eu vou usar vocês para proteger. Você vai pegar as esquivas. E o de aumentar a cura. A gente consegue tirar peste e sangramento, não tem problema perder essas resistências. Vocês? Eu acho que não tenho nada especial para vocês. Tenho? Tenho. Duração de Blight, mais dano de estresse. Baza de esquiva... Aumentar sua esquiva. Aí você, para finalizar... Precisa ter pouca vida, né? Não quero colocar na massa para você perder mais vida que você já não tem. Acho que vou pegar o de proteção, velho. Vai, mais uma balada. E é isso. Estou no mapa certo, né? Labirintos, curta, que eu criei. Labirintos, é os bichos profanos que da peste? Não. Hermos da peste. Aqui é veneno. Veneno é peste. Aqui é sangramento. Então deve ser mais bandagem. Mais uma bandagem só, velho. Não consigo tirar qualquer coisa. Não consigo tirar alguma coisa? Ah, está aqui. Comida está aqui. Bandagem, antiveneno... Tá, chave... Acho que é isso aí. Cuidado que teve o Grond. Aria te viu das legiões de suínos. É. Fortinho esse bicho aí. É, aqui é os suínos, né? Grond pra mim é o Aria. Tive que os caras invadir Minas Tirith lá no Senhor dos Anéis. Grond. 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 Para procurar a nossa guerra contra os espinhos, devemos primeiro escutar os seus casados. Que os caras invadiram. Organize-se imóvel e encontre-se e se esconde entre as paredes translúcidas. Pô, o game é divertido, velho. A gente não tem de jargo foda, inclusive, falando nisso agora. A gente não tem de jargo foda. Ah, eu não estou estressado. Já esquece. Boa noite, Nicholas. Olha pela presença aí, mano. Ele livra ali, foda-se. Ah, pronto. Agora vou ter mais um foda pra jogar Genshi. Não aguento mais isso, bicho. Eu posso ignorar essa aqui, né? Porque vai ter batalha com o tesouro. Não, vamos lá, velho. Difícil de se ler. Ah, se difícil de se ler é melhor nem ler. Só vai te dar estresse. Tá, agora o que a gente faz aqui... A gente tem pouca vida, não precisa marcar. Tá, e aqui agora a gente faz o que, ó. A gente usa esse aqui. Ativa o Revive com ela. E usa esse aqui que aumenta a nossa proteção e aumenta o dano do Revive. Você, minha filha. Possessão. A gente perde estresse, mas todo mundo ganha estresse. Ela vai pra moto guerreira. Vamos usar aqui. Erradicar. O que você faz? Arranca. Despenhe o Juventus. Seguindo depois de novo... Vamos usar aqui. Continua a Imbra. Destrua eles todos. Diga-lhes uma pequena. Diga-lhes uma pequena. Como a fonte cai, a fonte floresta. É pistoleiro e o irmão dele é o tanque. A luz, a promessa de segurança. Não vou usar empalar, vamos usar esse daqui. Sempre pegando a backline primeiro, que é mais chato. Esse aqui dá mais dano enquanto é marcada. Então vou usar esse aqui. E ativo o revive dela. Ativo o revive. Proteção. E marcado. Tive em mim. Um momento de performar além de uma esperança. Ok, vamos agora. Dá pra insistir no... Ah, puta, o cara perdeu alcance. É, seria bom essa ai. Fica pra tirar estresse, né? Que tem um momento de ativar o revive. Não é? Não é? Não é? Agora aqui é deixar bater, deixa eles bater, vou usar esse revide, e com a ação do cara eu tiro o Sagramento. Agora aqui você, tem palavra de jogar a gente para trás, só que eu dou dano em todo mundo também né, só que 3 a 4 não vai matar ninguém, 5 a 9 mata, não precisa acertar, bate no Se você está com revide, isso! Ah, atordamento não mano Se a gente usar esse aqui, tira stress né, vamos ver, é boa, dá para balancear de boa essas coisas, ué, eu tirei 9 e ganhei 8, beleza Psp屁 Psp 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 Tsp Tsp Ma Psp Tsp Psp Não... Essa clássica é muito boa Sim, esse grupo funciona e é estranho Mas é maravilhoso, por isso que eu falo É bom variar os grupos Nunca tem personagem repetido Não tem meta, você só vai Vamos para si mesmo Tenta matar esse cara aqui Vai para mim A sua formação está rompida Mantenha a ofensiva Ela usa isso aqui, mas aumenta o estresse dela de qualquer jeito Ela tira dos outros, mas o estresse dela aumenta Naquela escala ali Independente do que ela... Quem ela manda Sem atrogar aquilo Não tinha mais o que usar ali com ela Aí eu dei o Revive Agora eu vou usar, acho que a gente tira... Ah, se bem que acabou o Revive Ativa de novo Ninguém está sangrando, então... Ninguém está sangrando, então... Moralinha show Ninguém está sangrando Ninguém está sangrando Não, não é? É isso aqui... Você falou que tira... particularidade negativa né? Espera aí... deixa eu ver quem tem mais Maneco por dinheiro Resolução Sem fôlego Capaceiro conhecido Forte medo de lugares fechados Isso aqui seria bom atirar As pergaminhas aqui faz o que então? Ah, estresse? Então isso aqui é bom Tem que jogar o que? Tocha? Não é tocha não Pá Não é pá não Não é tocha nem pá Sangue Não que sangue, foda-se Também não é Bandagem Também não é Água benta? Erva? Vamos ver Também não é Água benta Também não é Não pode ser isso? Não tem nada, velho Esquece, deixa quieto isso aqui, deve dar só B.O. Deve dar só B.O., deixa quieto O match está se derrubando Uma estrela que se tornou A estrela que se tornou A estrela que se tornou Vou pegar no saco vermelho aqui O British vai explorar 90% Só Acho que vai faltar a tocha Se eu usar a tocha aqui, velho Mas a gente vive no modo hardcore, então Beleza O que dá estresse está morto Vai dar sangramento, Elri E ela faz outras coisas Outras coisas más Tchau Respiro Eu jogo uma coisa nisso aqui, velho Inspiração E deputado Inspiração 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 Dessegurem Animada Animada Puts, grila tiozinho Agora vai, hein Ah Oh Grila E aí E aí E aí E aí Eu acho que compensa mais ficar trocando os mods dela, ela reduz o dano de stress, então você tem que ir alternando de um modo para o outro enquanto o x vai ativo Aí você não fica com o stress tão alto, vou fazer isso no próximo combate Esse x tá foda hein Sucesso tão claramente em você, ou é só um trecho da luz? Esses blocos são não surpreendentes, esses túneles predatam até os mais primeiros Recall é maravilhoso Tá aqui que reduz... é o espinheiro que reduz? A espinheiro reduz o stress de todas as habilidades dela Ok Agora a gente pode fazer... Esse daqui eu vou marcar o revive também E óbvio que ele vai bater nos únicos que não tem revive A gente é inteligente pra caralho Todo mundo tem revive velho É só bater Qualquer um que você bater tem revive E aí Aí... Tira o stress dela Vamos ativar aqui Proteção Ah... Saiu o negócio Oxê O que você pode fazer aí minha filha? Dança escarlate O que você pode fazer aí minha filha? Dança escarlate E aí Matei o suporte chato Vai precisar matar esse cara aqui velho E aí Vamos ativar aí E aí Vamos ver se não é compreender O que nós temos aí? Vamos ver esse aqui. 5x8 de dano. Veio logo o máximo. Acabou o stress. Essa pt aqui tá muito boa velho. Tá divertido de jogar com ela. Eu tenho que anotar o... Tem que anotar as romps que eu tô fazendo velho. Espera aqui a gente já foi né. Já. Ou não. Eu acho que eu vi... Ah, aqui foi onde a gente começou. Eu tava dando assim né. É. Vou voltar. A cura melhor sempre não vai superar da vestal lá né velho. É difícil superar a cura dela. Muito boa. Esse negócio aqui é indecifrável. 70, 80, 80, 85. O combo da vestal com a flagelante lá velho. Do mod é absurdo. A pena que vai dar pra mostrar pra vocês. Posso fazer outra missão, mas caralho é muito forte velho. Eu faço mais um. Vou fazer mais um. Vou perder mais uma hora só. Eu tenho que mostrar esse combo velho. Aí, tá feito. Vambora. Esse labyrinth do Windfolk ainda pode provar de ser navegável. Ok. Mas a irmã e os irmãos são muito fortes. A dança macabra, o véu entre a vida e a morte parece estar fraco essa semana. A gente vai ter o máximo de resistência ao golpe mortal na próxima missão. Ou seja, a missão perfeita pra flagelante. O cemitério tá brilhando velho. Quem que pegou o marcado mesmo? Os irmãos. Cadê eles? Ele sumiu? Aqui. Vamos ver vocês. Capaceiro. Ah, foi ela né. Mas é em túnel. Agora a última que tá com doença aqui. Perfeito. Nossa flagelante voltou né. Perfeito também. Agora vocês vão ver o que é o significado de dor velho. Como diria o Pain do Naruto lá velho. Tem alguém novo aqui? Infernal level 1. Isso aqui tá lotado. Posso expulsar alguém. Por que 20? Isso aqui não vai você pegar não. É... acho que é infernal. Não tem espaço pra você não. Vai acertar muito né. Volte mais tarde. Vamos ver. Não temos espaço. Isso já tá melhorado. Falou real hein. Boa noite. Bom descanso aí velho. Valeu pela presença. Acho que já pode melhorar uma nível 2 né. Carinha. Mas é beleza ó. De stress. Tem alguém que tá com stress alto. 23 né alto. Você tá fazendo outra coisa. Acho que tá bem de boa nesse aqui. Cordialmente convidado a parte real. Esse aqui não tá aparecendo antes. Eu tenho que ir lá dar um pulinho então. Se não eu estou morto. Acho que as duas que tá lá é veterano velho. Não tem como fazer isso não. Média. Bruxa. Aumenta a cura recebido em 40% velho. Caramba é a média. Esse título do leproso já tem né. Dá pra vender inclusive né. Não lembro que eu comento que dá pra vender. Ah deixa só deixar o ultimate pronto aqui já né. Então ela tem que ser posição 1. Aí a gente coloca. Vou trazer a outra aqui. Essa daqui. Ela já tava aparecendo né. Mas não dá pra ir veterano ali velho. Nossa tira doido tá curada né. Ah não. Ela tá curando agora. Hummm. Quem eu mando nessa brincadeira. O cara levou 0. velho velho. Não daria pra ser. Eu e você meu querido. Ih. Não quero. Ok. Compreensível ter um bom dinheiro. Bom. Nessa PT acho que eu vou então. Acho que eu faço um estrago aqui velho. Protegendo todo mundo. Tá. E como o último slot dessa PT maravilhosa. A gente pode colocar. Hb9 posição 3. Solar também dá. Porque o Solar tem coisa de proteger aliado. E eu já tô fazendo essa função. Aí vai ficar repetido. Hb9 pode ajudar a peste. Tirar a peste dos outros. Só quem tem que dar dano aqui. É ela. Você vai entender. Você vai entender. Meu amigo. Esse personagem tá tão ridículo. Tem pá. Tem tocha. Tem comida. Tem negócio. Tá. 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 E eu vou levar mais duas tochas. Só pra garantir velho. E é isso. É isso. Vamos ver mano. Última missão do dia. Só pra dormir. Porque o dia tá indo dormir faz tempo. Acordar 7 horas. Mas. Vamos prolongar um pouquinho aí. Medo tem é medo. Esse personagem tá tão ridículo. Cara. Eu não sei se flagelante é assim no jogo normal. Mas. Esse daqui. Esse aqui é o personagem baseado no jogo do Well Sword. Não sei se você conhece. Pra estar 100% das batalhas. Vamos lá. Primeiro aqui pra baixo então. O negócio se esquece. Não tem como descobrir como é que isso faz. Não tem como descobrir como é que isso faz. Qual é essa então? A Elésis é de lá. Ninguém. Como a luz ganha a compra, os espíritos são levantados e o objetivo é feito claro. Chegou! Bom tardo senhor, tudo bem? Vocês estão prontos para ver o significado de combo? Pode se proteger amigão, não tem quem te segure. O que você tem que fazer é apertar esse disco e fazer isso aqui. Porque o fio caiu, mas o fio caiu. Eu adorei esse personagem. Aí você vem aqui, cura em grupo e fica nesse ciclo. Roda da morte, cura em grupo. Fiquei com essa vantagem. Dê-los não um quarto. Seu formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Esqueci de equipar a peculiaridade, acabei de ver. Sabia né velho. Já chega na hora do som e a gente vai caducando. Esses espontânticos nadarão podem ser mortos. Podem ser mortos. Tadinhos não podem ser mortos. Mas, enfim. Boa tarde, esse bicho é chato velho, tem revide sem parar essa merda Existiu a peixe ainda Sua guarda, ok Marca da morte ativou, ela ganha 2 bloquinhos de dano Tá vendo? Aí você vai Flow de novo e você bloqueou o dano da sua skill Você vai e cura de novo Depois ela vai entrar na porta da morte de novo e vai ganhar mais 2 bloquinhos de novo É isso Muito bom, não? Opa Fudei a porta Se eu colocar muita cor não compensa porque ela tem que ficar com vida baixa Para ativar essa bagaça da Da bloqueira Então é tipo, é só o mínimo do mínimo Porta da morte Pôr um curinha ali pra sair da porta da morte E pronto, você tá com um boquinho de dano A porta está fechada O caminho está fechada O caminho está fechada A porta está fechada Todas as ruas da guerra podem chegar. E se eu não quiser que ela tome dano ainda posso ficar protegendo ela. É, ela fica forte pra caralho. Isso que ela não está nem com a peculiaridade dela. O meu outro save ela está com as duas dela. Meu amigo, nossa não tem nem como descrever. Dá até pena dos caras. E ativar meu revive aqui também. Dois blocos restantes. Dois blocos restantes. Dois blocos restantes. E o sacramento do bicho vai aumentando. Se ele tiver. Sai da porta da morte. Estamos com o bloqueio, estamos com vida. Segue o jogo. Dois blocos. Pode finalizar. É divertido pra caralho? É forte, pra caralho. Mas é muito divertido. O caixote está vazio. Barro com barro de craque. Esse aqui era pá, não era? Se apenas o caixote pudesse destruir o caixote. Outro mundo vai ser corretido. Vamos ativar o Revive aqui. Aquela skill dela só funciona na primeira posição. Essa aqui é a parada triste dela. Então, estou colocando até ela chegar na primeira posição. Estão querendo focar bastante a nossa curandeira. Vou usar a proteção nela. Como a vida se torna, as terríveis vistas de vazio se revelam em si. Na verdade eu vou proteger você. Para você não tomar esse bloqueio aí. Cura. Peste de novo. Estou acumulando. Estão acumulando, já está dando 12 de dano ali. Estão acumulando. Estão acumulando. A gente nem precisa usar mais a outra ali. A gente tem que usar mais a outra ali. 37 a 12 de dano. Vai. Inferno. Inferno. Lembre-se de que a desconfidência é um ator lentamente e insidioso. Um ator lentamente. Acho que a gente já tem as coisas do HM não. Pelo menos eu vou impedir. Uma delas. Outra abalminação. Cleanse da nossa terra. Um ator lentamente. Um ator lentamente. Inferno. 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 Ou é que apenas um instante de luz? Oh... Acho que não vou usar uma pá não, vai que parece um obstáculo. Taltou uma agora. Tem bastante sala pra andar ainda. Mas não tem nada. Então, mas aí eu vou ficar sem pá. Então, mas aí eu vou ficar sem pá velho... Tá bom velho. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Olha lá, olha lá. O que eu falei? O que eu falei? Outro mariner. Outro maldade. Só para falar que eu não ganhei estresse da missão. São surpresas amiguinhas? Olha essa surpresa aqui então. A morte é paciência. Ela vai esperar. A morte é paciência. Ela vai esperar. Pelo menos esse que eu peguei. Porque não tem descrição fica meio difícil. Então eu estou vendo como está funcionando. Não tem mais água abente no inventário. Chegar a ver dele morreu. Chegava a ver dele morreu. Ah... Cedas. Não tem mais água abente no inventário. Pelo menos horários. Braca-lo e driva-se no caos. Mil e cem. Mil e cem dinheiros... Os guerreiros Vou tirar isso aqui porque eu já estou com o cara para tirar o negócio Vamos voltar porque eu tenho que dormir Só falta uma sábio Deu dinheiro em Pense ai nos combos Porque tem possibilidades infinitas de combos Tem muita classe Desfocado Meditador Mal humor Gamenon mal humorado Mas o Gamenon é o risadinho Sempre falo ai que risadinho Ai é foda Ih olha lá chegou o Sven Chegou o Sven Chegou o Sven Mas eu estou lotado Ah Eu quero o Sven Eu coloquei o mod do Sven Nem sei o que ele faz Mas parece top O melhor Os itens dele São itens do Dota Tem a Dedalus Que o Sabrecoante Ou O Sabrecoante é skill Ah não é a da Black King Barger Ih rapaz Eu acho que meu Que? Meu jogo crashou Alguma descrição ali está bugada Ok já não posso usar o mod do Sven De não Em Música Música